Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Já era para eu ter feito esse vídeo, mas vocês com certeza são o povo que mais entende a minha vida. Porque eu creio que o povo que reza é um povo que também tem uma visão para enxergar a verdade das coisas. E eu tenho uma vida muito intensa, como todos vocês sabem. Estou encerrando o ano bastante puxado esse ano para a minha missão. Mas é com muita alegria que eu faço. Eu sei que já começou o jejum de externo, dia 21. Hoje já foi o segundo dia, amanhã é o terceiro. Mas nunca é tarde para a gente poder fazer acontecer. O jejum de três dias, ele existe em dois momentos na Bíblia. E eu quero ler para vocês, já começando pelo jejum de Paulo, no capítulo 9, versículo 9. Que diz assim, na verdade versículo 8. Versículo 8 diz assim, O Senhor lhe ordenou, levanta-te e vai a tua casa. Vai à rua direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Olha o detalhe. Ele está orando. No versículo 9 diz assim, Onde esteve três dias sem ver, sem comer e nem beber. Então, ele fez jejum de três dias. E ele estava orando. É um detalhe muito importante. Este via, numa visão, um homem chamado Ananias, entrar, quer dizer, este que é Saulo, via numa visão, olha o que o jejum de três dias faz. Ele abre a visão para o sobrenatural, para uma experiência profunda e mística com Deus. Nós precisamos entender o quanto que isso é valioso. Ele abre a visão, ele dá esta graça de Saulo, enxergar numa visão, numa experiência mística e profunda. Este via, numa visão, um homem chamado Ananias, olha que revelação de palavra de ciência. Entrar e impor-lhe as mãos para recobrar a vista. Ananias respondeu, Senhor, muitos já me falaram deste homem. Quantos males fez a teus fiéis em Jerusalém? E aqui ele tem poder dos príncipes e do sacerdote para prender a todos aqueles que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, Vai, porque este homem é para mim um instrumento escolhido que levará o meu nome diante das nações, dos reis e dos filhos de Israel. Eu lhe mostrarei tudo o que terá de padecer pelo meu nome. Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse, Saulo, meu irmão, Senhor, esse Jesus que te apareceu no caminho, enviou-me para que recobres a vista e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, caíram os olhos, caíram dos olhos de Saulo, umas como que escamas, recuperou a vista, levantou-se e foi batizado. Depois tomou alimento e sentiu-se fortalecido. Demorou-se por alguns dias com os discípulos que achavam Damasco e imediatamente começaram a proclamar pelas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Palavra do Senhor. Então, aqui nesta palavra, a gente consegue enxergar o poder do jejum. O jejum, ele é muito forte, esse jejum de três dias, somente três dias. E, claro, que a palavra diz que eles ficaram três dias sem comer e sem beber nada. A gente tem educado as pessoas a fazer três dias de água para aqueles que têm condições e também a gente exige que tenha um treinamento. Se você não é treinado para fazer um jejum de um dia só de água, é difícil começar já com três dias só de água. Então, por isso, se você começa o jejum de três dias e você vê que você não vai dar conta, é melhor que você coma, porque o jejum, ele não pode trazer prejuízo para a tua saúde. Agora, algumas coisas é importante que acontecem nesse três dias de jejum que a gente faz de estéril ou de pau. Eu, como já fiz várias vezes, posso dizer para você, o primeiro dia, eu senti muita dor de cabeça, muito mal-estar e até ânsia de vômito. Por quê? Porque estava havendo uma desintoxicação do meu corpo. Então, eu fiz uma leitura e pude compreender isso, porque já sou uma pessoa muito acostumada a fazer jejum. Eu passei uma vida toda fazendo jejum. Então, o meu organismo já se adaptou com jejum e eu, é onde eu mais cresço, é onde eu mais resolvo coisas muito difíceis, porque realmente não é fácil. O comer é um dos prazeres maiores do ser humano. Então, ficar três dias bebendo água, eu fico três dias bebendo água, e eu procuro beber água benta, gelada, porque eu não gosto de tomar água quente que me enjoa. Sempre no primeiro dia do jejum é mais difícil, mas o segundo fica mais fácil, o terceiro mais fácil ainda. Às vezes, para algumas pessoas, é o contrário. O primeiro dia é mais fácil, o segundo não é tão fácil, o terceiro é o pior dia. Cada pessoa tem um organismo diferente da outra. Por isso, o jejum de Esther, que é a mesma coisa, Esther está lá no Esther 4, versículo 15. Esther mandou responder a Mardoqueu. Vai reunir todos os judeus de Susa. Jejuai por mim sem comer nem beber durante três dias e três noites. Eu e minha serva também jejuaremos. Depois disso, apesar da lei, irei ter com o rei. Se for preciso morrer, morrerei. Mardoqueu se retirou e fez o que Esther pediu. Veja só. Então, a palavra, se vocês continuarem lendo, Esther é uma palavra muito forte de oração. Esther tem uma luz dentro dela de iluminação que vem do céu, de uma oração que realmente faz a diferença e eu particularmente gosto, amo rezar esta oração de Esther. Se vocês seguirem os capítulos, vocês vão ver que oração que é fortíssima. Então, o jejum, ele traz esses benefícios para nós, para a nossa saúde, porque beber água é uma coisa vital do organismo, faz muito bem. E é um jejum que tem um fundamento bíblico, que é mais importante ainda. a gente entender cada jejum que a gente vai fazendo. No próximo ano, 2022, nós iremos fazer, experimentar, fazer cada, assim, cada época um jejum diferente. Ainda não fizemos o jejum de Moisés, que é sete dias com pão ázimos. Nós vamos fazer. Mas a gente ainda vai fazer a experiência também de outros tipos de jejum da Bíblia. Todos os jejuns que eu faço, ou é da igreja, a pão e água um dia inteiro, ou é o jejum fundamentado na palavra de Deus. Jejum de Daniel, até esses grupos todos, está como grupo de Daniel, de jejum de Daniel. Mas, eu creio que Deus desenvolveu esses grupos para ir treinando a gente para um jejum mais profundo. O jejum de Daniel é uma preparação para o jejum de Esther. O jejum de Esther e o jejum de Paulo é um jejum, para mim, mais exigente de tudo. Porque três dias de água é um jejum super exigente. Os outros jejum a gente ainda come alguma coisa. Claro que nós fazemos bebendo água. Eles fizeram sem comer e beber nada. Mas a gente realmente precisa beber água. Porque eu vejo que a gente ainda não está num grau de santidade tão grande para tirar a água do nosso organismo. E a água benta, ela nos sustenta. E eu oriento sempre as pessoas que quando você vê que está um pouco enfraquecido, você pode pôr na água uma colherzinha de mel, adoçar com mel, porque o mel puro, ele faz com que aumenta a tua taxa glicêmica. Ou então, se você sentir muita fraqueza, põe um pouquinho de sal exorcizado na água ou ter mesmo bicarbonato de sódio, bicarbonato e potássio. Então, coloca um pouquinho na água e você toma. Então, eu creio que isso ajuda muito a você não ficar enfraquecido, mas é uma coisa natural do organismo. A dor de cabeça pode tomar remédio? Pode. Se você é uma pessoa que de repente não está tão adaptado ainda, você sente vontade até mesmo de durante o dia tomar o chá quente, toma. Eu vejo que tudo que é feito assim dentro de um equilíbrio provém do Espírito Santo. Tudo que sai do equilíbrio já não vem de Deus. Nós precisamos sempre ver, eu estou apto a fazer um jejum desse, eu vou fazer até onde eu consigo. Se eu vejo que não consigo, é melhor comer e ir treinando devagar. Mas muitas pessoas que eu conheço, graças a Deus, fez e foi tudo tranquilo e está muito bem e hoje dá testemunho. A gente cresce muito na espiritualidade, cresce muito na libertação do pecado e Deus vai fazendo milagres através do jejum. Então eu deixo aqui esta dica para vocês, que vocês possam levar em frente esse vídeo ensinando as pessoas pelo menos a fazer o jejum de sério. A gente não pode cair nesse campo. Eu comecei três dias de jejum mas não estou dando conta. Agora tem umas pessoas que a gente precisa falar você vai dar conta. Eu vi que a Roberta de Rondônia no primeiro dia passou muito mal, muito mal. Mas eu senti que era realmente uma libertação. Então eu falei não, você vai prosseguir. Então tem algumas pessoas que a gente sente que é para fazer e a gente motiva, continue. Mas tem umas pessoas que a gente sente que tem que parar. Um padre começou a fazer jejum uma vez, uma irmã está passando mal. Come padre, vai comer, que é melhor. Tudo que vai fazer bem para o teu organismo vende a Deus. Agora a gente só precisa discernir se não é um ataque do demônio, se também não é uma fuga minha. Eu preciso ter esse discernimento claro. E Deus dá pela força da oração. Então Paulo estava em oração e jejum. É muito importante rezar no período também do jejum. E não ficar pensando, ainda tem dois dias. Não, eu consegui um dia, já sou vitorioso. Não fique com essa coisa. Eu consegui um dia. Se amanhã eu vou conseguir de novo, vai ser outra vitória. E se eu vou conseguir no terceiro dia, vai ser outra vitória. Mas não fique com essa paranoia. Tem que ser assim. Não, seja livre. A liberdade vem do Espírito Santo. Que Deus Todo-Poderoso lhe abençoe e conduza teus passos e faça você ganhar muitos, mas muitos frutos com essa decisão do jejum. Claro que se você toma remédios e você não pode ficar sem alimentação, se você é diabético, claro que você não vai poder fazer jejum. É isso que eu disse, você precisa fazer uma leitura do teu corpo para ver se você pode, se você é liberado pelo médico, se você é de uma congregação liberado pelo teu superior para fazer um jejum. Ao contrário, talvez o jejum da língua vai ser, três dias de jejum da língua vai ser mais eficaz do que o jejum só de água. Deus lhe abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.